Música Rô, Rússia, França, Nebetula Fibra Óptica, Tônei, Timor-Leste Rô, Alcáter, Submarine Network, Rússia, Nação, França, Nebetula Fibra Óptica, Sesta, Ne, Atraca, Onai, Porto de Leite Antes, Nelly, Rússia, reunião com seu ministro, ministro de Transporte e da Comunicação, a apresentação com a Bacabo Submarine Fibra Óptica, Nebet, Prevé, Se, Hala, Operação, Iratina, Nidane, Nerohan Noto completa a facilidade de Cabo Submarine Fibra Óptica, Maitim, Morte, Precisa, Tônei, Instala, Tônei, 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 Nenianaran Antes, Nemos, Governo de Sidiona, Heruei, Noe, Heruei, Nenain, Ualu, Oditao, Siranianaran, Batore, Ualu, Nebeia, Tempo, Badac, Se, Hala, Lançamento Anessan, Maria Udubere, Camarieta Pó, Rosa Bonaparte, Soares Muki, Dulce Maria da Cruz, Uewe, Fernando de Araúzo, La Sama Agostinho do Espírito Santo, José da Silva, Venâncio Ramos Amaral, Feraz, No Denis Carvalho da Silva, Nelo Cadome Timor Santina de Jesus, Maritura Costa, Xiemen